E na Sanfé só não constrói quem não quer de verdade. Olha, tem uma novidade pra você que ganha até 12 salários mínimos, sempre sonhou em terminar sua casa, em construir a sua casa. Presta bastante atenção que a Sanfé pode oferecer essa oportunidade pra você junto à Caixa Econômica, é isso? Exatamente. Através da Caixa Econômica Federal, com recurso Fundo de Garantia, temos agora um financiamento pra quem ganha até 12 salários, de 3 a 12. Os jurinhos é de 3 a 7% ao ano. Ao ano. E não tem aquela burocracia. É só se você levar CIC, RG, passa aqui na gente, que a gente faz uma ficha pra você, você vai direto pra qualquer agência da Caixa Econômica, com tudo prontinho pra fazer o seu financiamento, com até 96 meses para pagamento. Olha que beleza. Agora, fora isso, a Sanfé ainda continua dando aqueles descontos, entregando a domicílio. Você que tem empresa, quer comprar, eles vão faturar em até 28 dias pra você. E nas compras à vista, quanto por cento de desconto? 5 pagamentos, senhor, preço de venda ou 10% à vista. Também parcelado em 3 vezes no cartão pelo preço de venda. Tem diversas formas de pagamento. Ou em até 12. 12 pagamentos sem entrada. Através do banco. Exatamente. Quer dizer, gente, olha o precinho da Sanfé. Aqui, vamos mostrar um látex acrílico, 18 litros, várias cores, da Renner. E você paga somente 5 parcelas de R$11,08. Eles estão de segunda a sábado, qual horário? Das 7h30 às 19h. Domingo? Não, domingo não abre. Domingo não abre, né? Sábado até às 18h. Legal. Agora, os endereços de vocês. São dois, né? Um aqui no metrô Jabaquara, a 100 metros do metrô Jabaquara. E outro no comecinho da Imigrantes, a 100 metros da Ponta Bandeirantes. Tá entrega a domicílio. Em 24 horas, em qualquer lugar de São Paulo. E os 0800? 156 mil. 0800, 156 mil. E a gente volta já já.